A Petrobras Transporte S.A. Transpetro divulgou uma retificação para um dos três editais de processos seletivos a fim de preencher vagas em diversas funções. Como forma de classificar os inscritos será realizada a prova objetiva provavelmente no dia 10 de dezembro de 2023. Questões de língua portuguesa, matemática, língua inglesa e conhecimentos específicos vão compor a avaliação, podendo variar de acordo com cada função.